E no arranque da campanha eleitoral, o Presidente da República apelou a uma participação massiva da população nas presidenciais do dia 17 de outubro. Apesar do contexto pandémico, o chefe de Estado diz não ter dúvidas de que será um processo tranquilo e democrático. Devem participar o máximo possível nas próximas eleições presidenciais. É uma eleição muito importante porque vai ser a escolha do mais alto magistrado da nação. Espero, e estou seguro disso, de que como todas as eleições em Cabo Verde, as eleições serão livres, serão justas e que a campanha decorrerá num ambiente de civismo, de tranquilidade, naturalmente num clima de competição, de concorrência democráticas. Portanto, é isso que eu espero e que a vida continue e que seja a eleição de 17 de outubro. eventualmente também haver uma segunda volta, se traduzam em mais uma reafirmação de uma democracia que é uma referência hoje em dia em África e no mundo.